Tocando em minha dor com seus dedos, cantando minha vida com suas palavras E me matando suavemente com sua canção Me matando suavemente com sua canção Contando toda minha vida com suas palavras E me matando suavemente Com a sua canção Ouvir dizer que ela cantava uma excelente canção Ouvir dizer que ela tinha estilo Então eu parei pra vê-lo e ouvi-lo por um momento Um jovem rapaz Um estranho aos meus olhos Tocando em minha dor com seus dedos Cantando minha vida inteira com suas palavras E me matando suavemente com sua canção Me matando suavemente com sua canção Contando toda minha vida com suas palavras E me matando suavemente com a sua canção Eu me senti tomado pela fé Envergonhado pela multidão Eu senti que ela encontrou minhas cartas E leu cada uma delas em voz alta Eu rezei para que ele parasse Mas ele simplesmente continuou adiante Tocando em minha dor com seus dedos Cantando minha vida com suas palavras E me matando suavemente com sua canção Me matando suavemente com sua canção Contando toda minha vida com suas palavras E me matando suavemente com sua canção Ele contou como se me conhecesse Em toda minha profunda escuridão E então ele olhou através de mim Como se eu estivesse lá E ele continua a cantar Cantando alto e claro Tocando em minha dor com seus dedos Cantando minha vida inteira com suas palavras E me matando suavemente com sua canção Me matando suavemente com sua canção Contando toda minha vida com suas palavras E me matando suavemente com sua canção